Oi você que está comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima Sou Zunacimento do canal Plantas da Zumira E o vídeo de hoje é para responder o desafio Plantar em uma bolsa Ele foi proposto para mim pelo canal Paraíso das Flores Pela Elisângelas Obrigada Elisângela por ter me incluído no desafio E eu não vou, já vou de antemão falando Não vou desafiar ninguém para dar continuidade Porque esse desafio já está há um bom tempo circulando Então acho que todo mundo já fez Mas eu vou fazer o desafio E escolhi isso aqui É uma garrafinha de suco para colocar dentro da bolsa Essa é a bolsa Vou colocar a garrafinha dentro da bolsa Encher de substrato e plantar Não vou furar a bolsa Porque a bolsa não tem capacidade para reter água Vai acabar soltando água pelos lados Lá dentro tem pedra brita E caco de vasos Eu comprei essas plantinhas ontem No Garden E tirei essas mudinhas agora das minhas Vou ver o que dá para fazer com essas Se for o caso eu incluo algumas outras Então eu vou encher o vasinho e plantar Para o vídeo não ficar longo desnecessariamente E quando eu já estiver com as plantinhas Na bolsa Eu volto e te mostro o resultado Antes de dar prosseguimento ao vídeo Eu vou te pedir que deixe seu joinha Se inscreva se você ainda não é inscrito Comente, compartilhe Eu gostaria que você fizesse também sugestão Para novos vídeos Tá certo? Então até daqui a pouquinho Não, 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 não É aqui Eu vou fazer junto com você O começo aqui Para o vídeo não ficar muito curtinho E para você ver também Como eu faço Para plantar as minhas suculentas Sem nenhum mistério Eu tenho certeza que você Já tem mais ou menos uma ideia De como é Mas vamos aproveitar esse tempo Não é verdade? Então eu coloquei aqui Esse que eu acredito seja um sedunzinho Eu não tenho identificação dele Gosto muito de usar como forração Já mostrei isso num vídeo Esse aqui também é sedun O gom E eu quero que ele fique meio caindo da bolsa Quero dar essa ideia De que a bolsa está aberta E as coisas estão caindo, né? As plantinhas Na bolsa de uma dama Pode cair um colar, não é verdade? Então vamos botar Esse lindo colar de rubi Caindo da bolsa Dessa mocinha desplicente Algumas flores Para ela enfeitar o cabelo Vou ter que colocar um pouco mais de substrato Que está pouco esse aqui Talvez eu tenha que retirar isso Na hora de colocar na bolsa Tenho que retirar essas maiores Acho que eu vou fazer isso já Porque não vai dar certo Vou enfiar na bolsa E aí eu já Vou fazer isso Só eu Porque aí eu levo mais tempo Fico mais à vontade Olá Já está pronto o meu arranjo Olha só Eu tenho ideia De no futuro Deixar ele preso em algum lugar Pendurado em algum lugar Quando as plantas já estiverem Com a raiz fixa nesse substrato Quando tudo já estiver evoluído Né? Aí eu posso deixar ele preso Em algum lugar Mas por enquanto Eu vou deixar a bolsa assim Até que tudo esteja Bem certinho Mas eu sei que esse tipo de arranjo Dá certo Porque eu já fiz Deixa eu tirar aqui um pouquinho Eu já fiz Em um desafio mesmo Eu fiz esse arranjo Olha É uma bota Tá vendo Pouco se vê da bota É mais É uma bota Uma bota velha Eu achei Essa bota Num resto de construção A pessoa que usou Acho que terminou a construção E jogou a bota fora Tá vendo Aí num desafio Eu fiz esse arranjo E agora ele já está bonito As plantas estão todas pegas E eu já posso mover o arranjo De um lugar para o outro Então esse tipo de arranjo Eu acho que fica bonito E dá certo também Depende de você gostar Depende de você querer Não é? Eu espero que você goste do vídeo Espero que você curta Comente Compartilhe Te agradeço Por você ter vindo Ver o vídeo Te agradeço Por ter ficado Comigo até aqui Fica com Deus Um grande beijo Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau Deixa eu mostrar Minha bolsa Mais uma vez A bolsa E a bota Tá bom? Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau